Olá pessoal, tá aqui pra vocês hoje mais uma franha pro canal aí, né? Com aproveitamento de retalhos, coloquei um detalhezinho aqui com o bordadinho inglês, uma franha bem fácil de fazer, né? Espero aí que vocês gostem e façam, né? Então, vamos lá? Vamos pro passo a passo. Vamos fazer esta franha de retalhos aqui. Bora lá? Vamos costurar. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, eu vou fazer uma fronha, né? Uma capa de travesseiro quadradinhos de 9 por 9. Tô usando tons de... mais com tons de rosa e azul, tá? E aqui eu tenho os retalhos, que não dá pra fazer uma fronha inteira, né? Que são tiras, né? Pedaços, né? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou emendar esses quadradinhos aqui, vou fazer fileiras de 5. Ele é 9 por 9, eu vou fazer fileiras com 5, que vai dar na largura de 50, que é o que eu quero, tá? Eu acho que vai ser 5 fileiras, se eu não me engano. A gente vai lá costurar agora e vocês vão ver como eu vou fazer. Pra decorar, eu vou usar esse bordadinho inglês aqui, que ele tem dois e largura, tá? Não sei se ele tem dois, um e meio. Deixa eu já medir aqui. Ele tem dois e largura, tá? Mas, pode ser... é só uma ideia pra vocês. Pode ser mais largo. Também não precisa pôr se não quiser. Eu tenho ali, então, achei que vai combinar, tá bom? E a gente vai lá costurar, vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer esta franha aqui. Bora ser feliz. Vamos costurar. E eu tô aqui tomando meu chimarrão. Vamos lá pra máquina agora. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto